11 horas e 36 minutos Não compre nada disso não, meu filho Volta nessa edição do programa da comunidade O outro querendo comprar uma catatumba, meu pai do céu Não compre nada não, meu filho, pelo amor de Deus Só porque tá havendo o Comércio Alto Cemitério aqui 11 horas e 36 minutos, você que vem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952 Ah tá, tá bom, tá bom Quer ligar não? Quer mandar foto? Quer mandar vídeo? Então manda, que a gente também tá aqui esperando por você Pelo nosso WhatsApp, 99153-7959 Pode mandar seu vídeo, mandar sua foto A gente dá pouquinho, nós estávamos mostrando aqui Fotos das pessoas que estavam acompanhando o programa Fazendo selfie na hora aí, mandando a foto pra gente Pode mandar que a gente goste, e goste é muito 11h36, olha só gente O INSS lançou dois projetos que vão levar atendimentos previdenciários Ao interior do Estado Esse projeto deve ser executado aí Em pelo menos três meses Daqui a mais ou menos uns três meses E são atendimentos como aposentadoria Benefícios, né? Que tem direito aí E justamente a municípios que ainda não possuem essa cobertura Que não tem o postinho lá do INSS Lá no município do interior Que a gente sabe que o nosso interior é complicado O acesso é difícil Chegar até determinados municípios é muito complicado E a previsão é que daqui a três meses Esses projetos sejam implementados E esses postos do INSS Cheguem a municípios que ainda não têm esse serviço Vamos acompanhar na reportagem? 11h37min Põe na tela pra mim Dos 62 municípios do Amazonas Apenas 20 possuem agências de serviços previdenciários Segundo o gerente executivo do INSS O projeto Preve Barco Que estava parado desde 2014 Deve voltar a funcionar Para ampliar o atendimento no interior Essas embarcações são dotadas De equipamentos de última geração Inclusive o cidadão Ele vai poder ter a concessão do seu benefício online A nossa capacidade de atendimento Com esses dois Preve Barco Vai chegar a mais de 70 mil atendimentos no ano Atendendo praticamente todos os municípios Um outro reforço apresentado Foi o INSS Digital Com ele, os moradores dos municípios distantes Vão poder solicitar os benefícios Sem precisar ir até uma agência previdenciária Vai ser instalado uma sala Com o INSS Digital Na sede desses 41 municípios Que essas famílias que vivem na sede Vão ser atendidas Mas as que vivem na área rural Também vão ser atendidas Porque a Prefeitura Vai se responsabilizar com esse atendimento Juntos Os dois projetos vão atender Todos os municípios do Amazonas E a expectativa é de que Em cinco anos O número de beneficiários aqui no Estado Passe de 313 mil para 800 mil Chegando pelo menos a média nacional Que é de 17% Atualmente pagamos apenas para 7,7% da população Os novos atendimentos no interior Devem começar daqui a três meses E beneficiar todos os municípios do Amazonas A gente vê ali também a representação da OAB Por meio do presidente Marco Aurélio Schoi Um grande beijo para o Schoi Grande beijo para todo mundo que está trabalhando Para poder levar esse serviço para o interior do Estado Por que é tão importante? Tem muito agricultor no interior do Estado Tem muita gente que trabalha em pequenas empresas no interior do Estado Que tem a contribuição do INSS E quando adoece não pode fazer o atendimento no próprio município Tem que fazer o quê? Tem que viajar Todo aquele percurso Fazer todo aquele percurso que a gente sabe que tem município do interior do Estado Como por exemplo Agora não, porque já tem o Ajato Que vai para Santo Antônio do Içá em 24 horas Mas antigamente, antes do Ajato Para você chegar a Santo Antônio do Içá Você tinha que ficar cinco dias num barco Para vir de lá São três dias de barco A passagem do Ajato é uma passagem cara Então tem muita gente que mora em Santo Antônio do Içá, por exemplo E que não tem dinheiro para pagar uma viagem em Ajato O que é que faz? Pega um barco de linha E fica três dias dentro do barco de linha Agora você imagina a pessoa que faz lá a contribuição do INSS Trabalha numa empresa, né? Uma pequena empresa que tem lá no interior do Estado Lá em Santo Antônio do Içá, por exemplo Porque lá tem supermercado Lá tem posto de gasolina Tem tudo isso Aí a pessoa é funcionária de uma dessas empresas aí Que contribuem com o INSS Sofre um acidente, quebra a perna Vai ficar afastado do trabalho Os 15 primeiros dias é pago pelo empregador Os outros 15 quem tem que pagar é o INSS De repente não pode voltar, precisa de uma cirurgia Quebrou o fêmur, alguma coisa Lá vai ficar três dias dentro de um barco Numa rede Porque as pessoas não tem condições de pagar um camarote ou coisa parecida Para poder chegar aqui na capital Fazer a perícia no posto que tem aqui na capital E poder receber o seu benefício Olha que dificuldade Tendo esses postos Eu estou dando só um exemplo Lá de Santo Antônio do Içá Mas tem muitos outros municípios No interior do Estado Que demoram muito mais tempo para chegar Então tendo esses postos Nesses municípios mais afastados Vai facilitar muito a vida Porque os municípios adjacentes Também são atendidos lá Como o INSS é um órgão federal Em qualquer lugar do Brasil que você esteja Mesmo que você tenha o seu domicílio Por exemplo, aqui em Manaus Mas você chega lá em Fortaleza Vai passar lá seis meses em Fortaleza Pode se consultar, pode passar por uma perícia Para renovação de benefícios de saúde, por exemplo Lá no posto do INSS, lá em Fortaleza E quem está no interior do Estado E que tem um posto do INSS ali Os municípios adjacentes Também podem ter Também podem ter aí esse atendimento Então, que show É assim que tem que ser mesmo Tem que se levar mais facilidade Para as pessoas que pagam os impostos 11 horas e 41 minutos 11h42 agora, acabou de virar o relógio Vamos lá para o Bruno Fonseca Que vai trazer a denúncia da comunidade Lá no bairro de Flores Quem que está denunciando? Infraestrutura Infelizmente a gente não vê ainda Mas parece que ele está fazendo compra, Bruno Que história é essa fazendo compra? Está comprando bolacha Maria Creme e caca Para botar no café, né? Estou fazendo compras aqui Vou levar uma bolachinha para você Você quer? Vou levar para você, Marcinha Tem arroz Essa hora do almoço também O arrozinho A comunidade vai Na vendinha Tem açúcar É aquela coisa gostosa Tem a bolachinha também Olha só A fraldinha Para botar na criança Mas o lance é o seguinte Márcio A gente está aqui nessa venda Que é localizada aqui na frente Vamos, vamos Sai, Rudi Bora Rudi, vamos É hoje nas imagens daqui O baixinho está de folga hoje Está aproveitando lá no sítio dele E a gente está nessa rua aqui Que é a rua Barão de Suruí Que fica localizada aqui no bairro do Parque das Laranjeiras Na zona norte de Manaus Olha só, Márcio Essa rua Ela é ligada à Avenida Timbiras Ali, né? A gente está vendo a Timbiras ali, né, Rudi? Você está em casa e está vendo a Timbiras E lá do outro lado, vai Mostra para lá Lá no outro lado é a Avenida das Torres já E, Márcio, acredite Olha só Olha só O telespectador Aí que está em casa Acompanhando o programa da comunidade Nessa segunda-feira Ao vivasso Direto aqui da TV em Tempo Olha só como é que é a entrada da rua Barão de Suruí Meu amigo Olha só isso O caminhão entra aqui Já se desperdiça Né? Já fica todo acabado O carro, então, que entra aqui Fica pior ainda E as pessoas para transitarem Para entrar na rua delas Como é que fica também? Olha só Fica um mini lago, né? Um mini lago de barro Dá para fazer até aquelas limpezas de pele Aqui Só para tirando aí uma brincadeira Mas a gente vai começar com o Jailton aqui Ele que procurou a nossa equipe de reportagem Márcia Jailton, há muito tempo já está assim, né? Há muito tempo A gente dá uma faixa de dois anos Já está dessa forma, né? Esse lixaral, matagal E essa buraqueira aí Que torna o acesso difícil, né? Para os nossos carros aqui Então tem danificado A maioria dos veículos que passam aqui Em alta velocidade danifica a suspensão Tudo, para-choque, se quebra Então é uma situação bem complicada Para a gente aqui, Daniela Complicada Aqui aproximadamente, Márcia Moram umas 20 famílias E a gente sabe que o bairro do Parque das Laranjeiras É um bairro, né? Onde as ruas são bem estruturadas Mas essa aqui Essa parte do bairro E mais duas ruas também Estão danificadas Estão precisando aí de estrutura O lixo aqui Uma lixeira viciada foi montada Para que o carro do lixo Possa passar aqui Mas não tem a estrutura Para também o carro do lixo passar A gente vai andando aqui Vamos lá, Jair O teu filho do Jair está aqui também Como é o teu nome? Pedro Ele tem quantos anos? Você esqueceu a tua idade? Oito Oito anos, Pedro E aí, é ruim de brincar na rua? Eu nem brinco na rua Olha, nem brinco na rua Tá certo Não tem que ser roeiro não A gente vai começar aqui, ó Olha aí, olha Olha só esse momento Que nós estamos vendo aí, ó O carro entrando aqui na rua Olha aí, ó Olha, complicado Tem que passar Vou tentar falar com o motorista O Rúdio está me dando a ideia Aqui é uma coisa muito difícil Falar com o motorista Tudo bem, motora? Como é que é o seu nome? É Francisco Seu Francisco, você mora aqui no bairro? Moro Moro sim Há quanto tempo? Já vai fazer uns 12 anos Mora nessa rua? Não, nessa rua não Ali na frente É complicado a entrada aí, né? Nós estamos ao vivo pelo SBT É difícil, né? Difícil demais Complicada a situação O carro fica às vezes destruído É trocar é peça aí já, mano Já tem que trocar é peça já Complicado Complicado demais Tá certo Muito obrigado aí Quebra tudo, quebra tudo Quebra tudo A gente precisa de alguém que Dê uma mãozinha aqui Toda essa área aqui Parque das Laranjeiras Boas Novas Aqui a entrada da Timbira Tá tudo pedindo socorro Tá certo Muito obrigado Bom dia pra vocês Bom almoço Tá vendo aí, né Márcia? É complicação aí Obrigado Os moradores passam aqui A gente tá vendo A gente vai começar com o dono da venda Que a gente começou aqui A nossa entrada O senhor mora há quanto tempo aqui já? Rapaz, já tô com 10 anos Trabalhando nessa firma aqui A primeira vez que eu Desses 10 anos Botaram a primeira vez Que colocaram as farras Essa vez Aqui quando chove A água vem tudo pra cá O carro joga água Tudinho aqui dentro da taberna Os freguês estão até Não comprando mais Porque, ó Dificulta até o seu trabalho Não posso nem vender Fica aquele buracão lá O carro não pode passar Pra gente comprar mercadoria Aí Prejuízo é da gente, né? Prefeito vem Só faz prometer Prometer e não faz nada Quero e voto A gente que é besta Vota nos peste Pensa que vai fazer alguma coisa E a desgraça não faz nada Tá certo Muito obrigado Bom trabalho pro senhor E depois a gente vai tomar Uma água aí, beleza? Olha só A gente tá vendo aí, né Márcia? Os moradores Eles se preocupam realmente Com essa situação Que é formada, né? Pela estrutura aqui da rua A gente vai ver uma outra rua Aqui do lado Vamos lá, Jailton Jailton tá acompanhando a gente aqui Aí a gente tá vendo Matagal também Que, né? Os próprios moradores Às vezes Tem que limpar aqui E um outro problema Antes da gente mostrar A outra rua, Márcia Jailton Outro problema também É a falta de iluminação pública, né? Sim, sim É bem escura Aqui a rua Pela parte da noite Já foram Minha esposa foi assaltada Aqui já nesta rua E ontem mesmo Entraram na casa da vizinha ali E roubaram as pertences Que estavam dentro do carro dela A gente tentou conversar Com a vizinha Só que ela não está aí Não tem ninguém na casa Por isso que a gente Não conseguiu o depoimento dela Mas, Jailton Como é que é o nome Dessa outra rua aqui? Olha só a situação Da outra rua aqui, Márcia Olha a brincadeira, né? É brincadeira isso Olha aí Olha, é toda esburacada O mato também toma conta Como é que é o nome Dessa rua aqui? Barão de Jaceguai Barão de Jaceguai Essa rua também Ela liga ali Para uma outra Rua E onde vai Chega também, né? Para a Avenida das Torres E a Avenida Timbiras Que liga aí, né? Essas avenidas Olha aí, né? A situação realmente é complicada Os moradores Eles pedem realmente Aí a estrutura das ruas Para que as autoridades competentes Possam solucionar os problemas, Márcia Porque realmente fica complicado A gente viu ali, né? O dono do Mercadinho Há mais de 10 anos Eles passam por isso E fica realmente complicado Para eles, né, Jair? É, Bruno E em relação a... Essa está um pouco melhor Porque os próprios moradores Pegam cimento E mandam fazer ali Para tapar o buraco Porque senão Estava pior que isso aqui A gente mesmo Tapa os buracos aí Para não danificar mais os veículos É, realmente a gente está vendo Aí a insatisfação do Djailton E é preocupante, né, Márcia? Até porque Como eu acabei de falar O Parque das Laranjeiras É um bairro bem pavimentado As avenidas, né? Mas as ruas Quando a gente vai ver aí É desse jeito aqui A falta de segurança também Eles reivindicam A iluminação pública, né? Porque sem iluminação, Márcia Fica escuro E quem aproveita São os bonitinhos Os ladrões, né? Que gostam aí De cometer os assaltos Nas casas das pessoas Djailton, para a gente encerrar aqui Para a gente encerrar aqui Eu queria que você Deixasse a sua reivindicação Para aqui no programa da comunidade Eu só queria pedir Que as autoridades Tomassem providência, né? Para que isso A nossa rua volte a ficar Uma rua bem pavimentada Que nossos filhos possam Brincar aqui Com segurança Tá certo, obrigado Vai ter que brincar, né? Depois, né? Vai ter que vir para a rua Um pouquinho, né? Ou não? É O teu pai não deixa de brincar, não? Tem um pátio lá na minha casa É o brinco lá Manda um beijo para a Márcia Faz assim o coração Explode para ela Explode aí, Ricardinho Valeu Tem que Nem brincar, né, Márcia? Tem que Falar desse assunto Porque é tão chato Falar de rua É tão chato Falar de buraco Porque é um problema Crônico aqui na cidade de Manaus É um problema Que as pessoas Realmente reivindicam É um direito delas Como a gente sempre diz aqui, né, Márcia? Eles querem Dignidade Eles têm esse direito E eu volto com você No estúdio aí No programa da comunidade Muito bom dia E até amanhã E a gente fica aqui Olhando essa rua Cara, Bruno, você não quer Mandar um beijo Peixinho Coração Explode Para todo mundo Do bairro de Flores Aproveitando ali o ritmo Antes que a gente Perca ali Hummm Muito obrigada Pela audiência Todo mundo do bairro de Flores Mas, gente, olha só Aquilo que o Bruno disse A gente dá uma notícia triste Leva um pouco na brincadeira Porque a gente é brasileiro A gente é assim A gente enfrenta Essas dificuldades Com um pouquinho de alegria Com bom humor Porque senão A gente vai ficar Muito frio Vai ficar desesperada E não adianta E não resolve nada Mas a gente Quando acompanha Uma situação como essa A gente está vendo Essa rua No barro batido E o Bruno ainda brincou ali Que dava para fazer Uma É... Um barro medicinal ali Não Não tem nada De barro medicinal Porque isso aqui É só doença Aqui deve ter girino Deve ter bicho Deve ter um monte de coisa Ele fez uma piada Para poder levar Demonstrar A gravidade da situação E a gente vê Mais uma vez Essa denúncia Essa denúncia De infraestrutura Que as pessoas Reclamam Que as pessoas Não conseguem aceitar E claro Que ninguém Tem que aceitar Por quê? Porque a gente Quer uma rua Com asfalto ok Com asfalto bonito Com asfalto firme Para poder passar caminhão Passar ônibus Passar carro Passar moto Tem que quebrar o asfalto E não ver esse arrumado Que a gente está vendo Você está acompanhando As imagens Quem está com ele lá Foi o Anderson Tavares Foi o Valfran É o Valfran Que está com ele O Rude Rude Valen O Rude Valen Que está lá com ele E a gente está vendo Um cascalho aí Jogado no chão Isso aqui é o próprio morador Que acaba jogando Esse cascalho ali Na beirada Para ver se dá Uma aliviada Nesse buraco E não dá aliviada Coisa nenhuma O alívio mesmo É fazer o serviço Nós mantivemos contato Com a Secretaria Municipal De Infraestrutura Eu quero mandar um beijo Para a Belinha Que sempre mantém contato Com a gente Sempre responde As nossas demandas A assessora de comunicação Da Secretaria Municipal De Infraestrutura E para todo mundo Lá da equipe Viu Belinha Um beijo Para todo mundo Da equipe E a Belinha Diz para a gente Que já mandou Essa denúncia Para o Distrito de Obras Para que o Distrito de Obras Coloque Para que o Distrito de Obras Coloque lá na programação E faça esse serviço Olha o cascalho aí Olha o cascalho da comunidade aí O pessoal da comunidade Dando jeito E olha o lixo Jogado ali também Aí a gente também Tem que fazer a nossa parte A gente não pode Só cobrar Cobrar do poder público Também tem que tentar Fazer a nossa parte Mas que tem direito A reclamar Tem direito a pleitear Tem direito a exigir Que o poder público Faça alguma coisa Pelos moradores aí Da rua Suruí Barão do Suruí Ali em Flores Aí tem Porque o imposto A carga tributária No Brasil é muito grande São três meses Quatro meses De doze Que a gente trabalha É só para pagar imposto E a gente quer Uma rua organizada Uma rua bem feita Uma infraestrutura 100% 11 horas e 53 minutos Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Fica ligado Que a gente agora Vai mudando de assunto aqui Que vai trazendo informações Para você Dica Dica aqui na tela Vem cá comigo Vem Gente, olha só Ninguém merece dor na perna Para acabar com essas dores Nas pernas Aquela sensação de peso E cansaço Provocados pelas varizes Você precisa Do novo varicel Com apenas um comprimido Ao dia Do novo varicel Você se livra das dores Nessa sensação de peso E inchaço Nas pernas Provocados pelas varizes Varicel ainda alivia Os desconfortos Provocados pelas hemorroidas Dá uma olhada aí Nesse depoimento Eu conheci varicel Pela TV Como eu sentia dores Cansaço E peso nas pernas Por causa das varizes Comprei os comprimidos O creme E foi maravilhoso As dores na perna O cansaço E o peso Sumiram E hoje Eu não vivo Sem varicel É maravilhoso Viu aí? Varicel acaba com as dores E para ter resultados Ainda mais rápidos No tratamento das varizes Associe varicel comprimidos Ao varicel creme Varicel está a vender Todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Ao chegar a farmácia Exige a varicel Agora Se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto 11 horas e 54 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente vai trazer Ainda nessa edição O suspeito De ter matado O sargento Marco Aurélio No último dia 21 No lanche Fica de joelhos E pede perdão A mãe do policial militar É, agora fica de joelho Olha aí, ó Olha aí a mãe do policial militar Olha a dor Que essa mulher está sentindo Olha a dor Que essa mulher está sentindo Minha gente Olha só, olha só Ele fica de joelho E pede perdão Agora tu ajoelha Por que não ajoelhou E não rezou o pai nosso De cometer esse crime, né? É já, já Depois do intervalo 11 horas e 55 minutos A gente vai trazer Esse destaque Essa mulher é muito serena, viu? Essa mulher é serena Eu quero ouvir O que foi que essa mulher Falou depois, viu? Vamos tentar ver O que foi que essa mulher Falou Essa mulher é serena Porque pra não ter voado nele Ter dado uns tapas nele aí É muita serenidade É a dor Tinha a morte dele lá Tinha a morte dele lá E você roubou Você foi matar Essa morte foi incumidada Eu tenho certeza disso Porque meu filho era um homem Que era dentro da lei Tudo ele fazia honestamente Sabia? E você acabou com a família Olha aí Que serenidade, né? É muita serenidade, viu? Porque se é uma conceição da vida Eu tava quebrando ele na peia, viu? Eu concei só a minha mãe Vou te falar, viu? 11h55 A gente vai pro intervalo Mas a gente vai pro intervalo Com as fotos do nosso WhatsApp O pessoal que tá aí conectado com a gente Mandando selfie aqui Mandando esse momento da vida de vocês Que é tão importante Olha só que gostosura, meu Deus Hoje é dia do abraço Todo mundo se abraçando Mandando beijo de peixinho O coração explode Que coisa mais gosta Se eu perdi o morto Todinho Eu vou morrer Todinho Ei, tá ali aí dando um oi Obrigada, gente Que faz esse Que divide esse momento Da vida de vocês Porque essa foto aí Sempre é o registro De um momento de alegria Um momento de felicidade E quando vocês mandam essa foto A gente fica feliz aqui Do outro lado também, viu? Vocês estão dividindo Essa alegria toda conosco Obrigada, hein? A gente vai pro intervalo Volta já já Não sai daí não Que coisa mais é Não sai daí não Vai pra"... Que coisa mais é 況 de mim Que coisa mais é Legenda Adriana Zanotto